O candidato a prefeito de Manaus, Issa Abraão, pelo PDT, e o seu candidato a vice, deputado estadual Adjuto Afonso, também do PDT, protocolaram nesta segunda-feira, dia 15, o registro de candidaturas às eleições municipais deste ano. Os registros foram feitos no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Com a candidatura de Issa Abraão, completa o número de nove candidatos oficialmente registrados no TRE para as eleições municipais de Manaus este ano.